4, 3, 2, 1, estamos ao vivo! Graças a Deus, meu Deus do céu! Vamos testar primeiro na internet? 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3 testando. Ai, gente, olá, 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 boa tarde, como vai você? Tá tudo bem por aí, gente? Eu espero que sim. Essa é a nossa quarta aula da nossa maratona 7K, né? Em gratidão aos 7 mil inscritos aqui no canal da Neide Biscuit. E eu quero reforçar o meu comunicado que eu fiz ontem, terça-feira. Terça? Quarta, ontem foi quarta. Isso, quarta-feira. Eu não pude fazer a aula, não pude fazer a live, por quê? Porque a gente paga internet pra quê? Né? Pois é, quando a gente precisa mais dela, cadê ela? Cadê? Não tá presente. Então, eu deixei um comunicado aqui que seria adiada pra hoje a nossa quarta aula dessa maratona 7K, ok? Então, nós vamos continuando até ter internet, tá bom, gente? Se eu sumir, de repente, vocês já sabem que... Ih, ó, a internet da Dani não tá boa hoje. Ela pagou, mas não tá eficaz. Acontece com vocês também? Porque por aqui acontece, né? Turma! Turma! Vai chamando o povo aí, gente. Ui, vai compartilhando. Vai chamando as amigas, os amigos, papai, mamãe, titia, filhos, filhas. Eu já deixo aqui, ó, meu enorme beijo pra vocês, sincero e um beijo de gratidão pra cada uma de vocês que assiste os meus vídeos aqui no canal da Né de Biscuit, que participam da live, tão chegando aqui juntinho comigo, compartilhando, fazendo os deveres de casa. Ó, vocês estão, ó, de nota 10. Cheio de estrelinhas pra vocês aí, muitas estrelinhas, muito coração. Saiba o coração, saiba o coração! Quem tá fazendo o dever de casa aí, ó, parabéns. Tô de olho em vocês, hein? Tem que fazer o dever de casa, me marcar no Facebook, feito com a Né de Biscuit. Marca meu nome, que eu vou lá e, ó, pego sua foto e coloco no meu álbum, é, no Facebook, tá legal? Estamos combinados assim. Ui, ai, gente, eu senti uma falta de vocês ontem. Falei, poxa vida, não acredito. Ainda pensei que até 3,59, sabe, fosse chegar, mas não chegou, gente. Não chegou, a internet não ficou legal. Falei, eu não vou usar meus dados móveis pra poder, né, fazer live, senão já viu, né, ia dar ruim, né? Mas aí estamos aqui, graças a Deus, na quarta aula. Em agradecimento aos 7 mil inscritos no canal da Né de Biscuit. Oi, Ana, Ana Lúcia, Marta Rodrigues. Vai chegando aí, vai falando de onde você é, de onde você é. Eu quero também, gente, desde já, mandar um beijo aqui pra você que tá me assistindo no YouTube, tá? É que eu coloco essa live no YouTube. Aí o povo fica lá falando, oi, Dani, fala meu nome. Dani, olha eu aqui. Então, gente, deixa eu explicar. As lives são feitas no Facebook, na minha página da Né de Biscuit. E aí depois eu coloco no canal Daniele de Biscuit, que é no YouTube. Aí você aí do YouTube, você mesmo que eu tô falando, fica lá, Dani, não tá me vendo? Dani, fala meu nome. Não tem como, porque é gravado. Tá? Agora, exatamente quatro e alguma coisa, nós estamos ao vivo. Depois não mais, tá? Então, eu deixo aqui pra você, ó, o meu beijo, o meu carinho. Obrigado por curtir. Obrigado por comentar, por compartilhar, por se inscrever no meu canal. Que Deus te abençoe. Oi, Marínez, Carla Bastos. Oi, gente. Quem mais tá aí? Vamos ver o nome das pessoas. Marta Rodrigues, Ana Lúcia, Adriana de Oliveira, Inácio. Denise Cordeiro, Sara Pereira, Silvia Regina Gonçalves, Sandra, Sara Pereira. Oi, gente. Oi, 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 oi. Beijo. Vamos pra aula, gente. Ah, peraí. Só antes da aula começar, enquanto o povo vai chegando. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Peraí. O que que acontece? Nós estamos, né? Quero avisar aí pras amigas que nós já estamos vendendo os cortadores Turbantuda original, tá? Pelo WhatsApp da loja, mas é somente mensagem. Não adianta ligar. É somente mensagem, ok? O telefone da loja é 021-975-60-4248. Somente mensagem, tá ok? Nós estamos vendendo os cortadores Turbantuda Daniele. Isso aqui, ó. Isso aqui é Turbantuda Daniele de biscuit original, tá ok? Ó. Faz essa caneca linda. Olha, gente. Tem gente querendo minha caneca. Eu, hein? Meu cafezinho fica como? Vamos tomar café com a Turbantuda? Olha aqui, ó. Fazer sua caneca linda. Vender agora aí, ó. Vender no final de ano. Garantir seu tico-tico. Presentear sua mãe, sua tia, sua avó, sua vizinha. Pra quem você quiser, adquira já o seu cortador Turbantuda original comigo. Pelo WhatsApp da loja, 021-975-60-4248. Tá ok? Esse é pra fazer caneca. Esse é o de 10 centímetros. Nós temos esse aqui que vai upar. Ó. Esse é o de 6 centímetros. Pra fazer brinco. Muitos brincos. E esse daqui é o de 4 centímetros. Pra fazer também brincos, apliques. Dá pra fazer muita coisa. Você que é artesã, que é criativa, você sabe, né? Que um cortador, ele sempre vai além do que lhe é proposto, né? E esse aqui é o de 15 centímetros. Que dá pra fazer potes, cadernos decorados, telhas, decorados. Gente, vai fazer muita coisa com esse de 15 centímetros. E nessa aula de hoje, vou usar, ó, esse aqui. Tá legal? As três aulas anteriores a essa. Não usamos molde, não usamos cortador nenhum. Mas hoje nós vamos usar esse aqui. Então, você que já adquiriu o cortador turbantuda Daniele de Biscuit original. Vai aprender essa aulinha aqui. E você que ainda não adquiriu. Corra já. E adquira o seu. Show de bola? Vamos lá? Vou abaixar aqui. Deixa eu botar os cortadores para cá. Só preciso de espaço. Só isso. Eu não sei você, mas a minha mesa não consegue ficar limpinha. Não consegue ficar organizada, sabe? Olha, gente. Tem assim também essa opção. Olha aqui que lindo, ó. Essa aqui foi... Tá pesadinha. É muito tico-tico que tem aqui. Esse tico-tico aqui não é meu. É do meu filho. Olha. Caiu! Ó. Tem muito tico-tico aqui, ó. Olha que lindo o cofre. Eu quero que você foque no cofre. Não tico-tico, né? Que nem meu é. Mas olha aqui que lindo, ó. Essa daqui, por exemplo, foi feita com o de 10... Esse aqui, ó. De 10 centímetros. Ó. No cofrinho, gente. Já pensou dar isso aqui de presente? Agora no final de ano? Ou vender aí de porta em porta na feira de artesanato da sua cidade? Vai ficar a coisa mais linda. Tá bom? Vamos para a aula? Vamos! Eu vou abaixar aqui. E como sempre, os materiais eu vou falando conforme a aula. Vai prosseguindo. Tá bom, gente? Oi, Mônica! Boa tarde, Eliane de... Oliveira, né? Eliane! Paz, senhor, mana! Eliane Oliveira! Boa tarde, Rosângela Anjos! Gente, eu tô com calor. Acho que é saluido, o ring light. Vamos lá! Vocês estão vendo aí no fundo as nossas aulas anteriores, ó. A primeira foi essa. Foi a caneta da ursinha. Primeira aula. A segunda aula foi essa cheirosa aqui, ó. Que linda! A sachê black. As meninas estão fazendo a doidada aí. Já estão até vendendo. E a terceira aula foi essa galinha linda. Linda! Toda linda. Tô fazendo o trio dela, né? Eu já estou terminando. Ainda vou terminar, tá? Ah, deixa eu até lembrar aqui uma coisa bem legal. Teve uma amiga que eu vi lá no YouTube, comentou. E eu achei bem legal a ideia dela. Ah, Dani, quem não sabe pintar a galinha, pode pegar esse pano de chita aqui. Que eu vou até usar hoje aqui um, ó. Esse tecido de chita. É chita ou chitão. Não sei como é que chama na sua cidade. E aí você corta as flores que vêm, ó. Tá vendo, ó? Eu cortei, eu recortei essa flor aqui, ó. E depois eu vou colocar aqui, ó. Vou passar cola. Cola de... Cola branca mesmo. Cola PVA extra. Vou passar cola aqui. E vou deculpar esse tecido aqui, ó. Olha que lindo também que vai ficar, gente. Essa ideia também. Achei legal essa ideia da amiga. que eu só não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela deu essa ideia. Isso, é chita, né? Isso, ela deu essa ideia lá no YouTube. Eu achei muito legal essa ideia dela. Pra quem não sabe, pintar. Só vir com tecido ou com guardanapo e decupar a galinha. Tá bom? Uma ideia de uma amiga lá no YouTube. Achei muito legal. Ela comentou no vídeo da galinha. Tá bom? Oi, Vanessa. Vanessa Luisa Queiroz, me chamam, hein? Chegou, minha linda. Nani e Vitória. Boa tarde. Vão pra aula, gente. Hoje a gente vai trabalhar. Vai ter barulho aqui. Pois é, vai ter. Ela me deu trazido a outra conta. Eu não trouxe. Pensou que eu não viesse? Oi, Mânia. Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Primeiro nós vamos... Como eu coloquei na descrição, um caderno decorado. Primeiro nós vamos trabalhar no tecido. Eu vou usar esse tecido aqui. É muito baratinho esse tecido. Lindo, por sinal. Quem já me conhece sabe que eu amo as cores amarelo e laranja. Então, eu vou usar aqui porque esse caderno vai ser meu. Tá? E eu vou ensinar aqui a vocês. O que que eu fiz, gente? Eu fui no tecido com um caderno, sabe? Esses cadernos grandes. Esse aqui é aquele grandão de 90 folhas. 96 folhas. Tá? Eu fui lá nele. Deixa eu levantar aqui um pouco. Ajeitar a imagem. Pronto. Acho que agora tá bom. Ó. Eu fui lá, ó. No tecido. E eu tirei, ó. Seja bem-vinda, Vânia Lúcia Pitanga. Ó. E aí, o que que eu fiz, gente? Vi um... Peguei três dedos, tá? E marquei aqui, ó. Em cima do tecido. Tá? Três dedos aqui. Três dedos em cima. E três dedos embaixo. Tá? E cortei e dobrei, ó. Já cortei ele assim. Certinho. Uma ponta na outra. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz primeiro, tá? E depois a gente vai colar. Ó. Ajeita direitinho. Vai ficar bem certinho. Bem certinho. Mas aí não tem problema? Porque vai esconder. Nós vamos esconder isso tudo, tá? Ó. Tá vendo aqui o caderno? E aqui eu vim com três dedos aqui, ó. Três dedos. Tá? Tá? Aqui. Três dedos em cima. Aqui. Já comecei a minha galinha. Fiz na cabaça. Ai, Denise! Eu quero ver, hein? Vai ter ficado linda. E três dedos aqui também. Entenderam, gente? Três dedos aqui, ó. Três dedos aqui. Vou repetir, tá? Perdão. Três dedos aqui. Três dedos em cima. E três dedos do lado. Tá? É o que nós vamos fazer pra encapar esse caderno. Tá ok? Até aí? Alguma dúvida? Ai, o que eu fiz, gente? Aqui dentro, ó. Esse meu caderno não veio aquela parte... Aquela folha branca, né? Sem margem aqui. Não veio. Aí eu colei. Eu colei com cola mesmo branca. Uma folha aqui. Só pra dar um acabamento. Tá ok? E nós vamos trabalhar nele assim. Primeiro eu vou fazer a parte de trás, tá? Ó. Então vamos lá. Pera aí. Três dedos, tá, gente? Eu amo laranja. Ai, Vânia, nem fala. Eu amo laranja também. É laranja e amarelo. Deixa eu fazer aqui de novo, gente. Porque eu me... Eu me perdi. Pera aí. Pera aí. Maria Inês disse... Oi, Dani. Tô fazendo minha galinha. Estou amando. Ai, que amor! Gente, vocês podem compartilhar, tá? Tanto esse vídeo... Quanto os outros vídeos também, tá? Da... Da maratona 7K, tá? Fiquem à vontade... Para compartilhar, tá? Compartilha na sua linha aí do tempo. Compartilha pra uma amiga. Compartilha geral aí. Pode compartilhar os vídeos do YouTube também aí no meu canal. Fique à vontade, tá? Ó, fiz aqui direitinho. Agora eu acertei. Porque eu não tinha acertado, tá? Acho que eu vou colar a parte de cima aqui mesmo primeiro, gente. Senão eu vou me embolar. Vamos aqui primeiro, tá? Aqui já tá até um negocinho escrito, porque eu já uso esse caderno, tá? Esse caderno é justamente pras encomendas, caderno da... Do envio, dos cortadores. Eu vou usar... Ele vai ser literalmente um caderno turbantuda, tá? O caderno da turbantuda! Turba! Turda! Tá vendo, ó? Tô passando cola branca mesmo nele todinho. Gente, o som tá bom? A imagem tá ok? Tá tudo ok? Sobe, coração! Muito obrigada, gente. Eu não tenho... Não tenho como pagar esse carinho de vocês. Não tenho mesmo. Tá tudo ok, Vânia? Vânia, Maria Inês, me ajuda aí. Tá boa a imagem? Ó, passei cola, tá vendo? Baixante cola nessa capa. E agora eu vou deitar. Ó. Vou deitar aqui, ó. O tecido, ó. Tá vendo? Aí, pra não sujar minha mão, eu vou passar um cartãozinho. Você pode passar uma espátula, o que você tiver aí na sua casa, tá? Pra não sujar a mão toda de cola, eu venho, ó. Venho deitando. A cola aqui. Um cartão velho aí, tá? Esse aqui é do... Do bilhete até... Bilhete único. Que não se usa mais. Tá ok? E aí, você vai colando. Tá tudo ok, Vanessa? Muito obrigada. O café tá ok? Já tomaram café, gente? Deixa eu pegar um cartão que caiu aqui, gente. Ai. O cartão caiu no chão. Já tomaram café, gente? Servi, dei um cafezinho. Olha lá o cafezinho. Tá perfeito. Disse a Vânia. Graças a Deus, né? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Tá? Com muito carinho, muito carinho. Sequei aqui, tá? Sequei não. Colei, perdão. Gente, hoje nós vamos ter que fazer um barulhinho. Porque o certo é esperar secar, né? Mas nós estamos em live. Tem que fazer tudo na hora. E mostrar pra vocês, né? O que acontece? Tem que fazer tudo agora. Pera aí. E aí eu vou ter que usar um secador, tá? Aí essa parte aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Deixa eu chegar pra cá, meu pai. Ai, Jesus. Sem jeito. Mandou lembrança. Mandou. Mandou lembrança. Estica aí o tecido. Tomei meu cafezinho turbinado com canela. Com canela, Vanessa? Nunca tomei. Deve ser bom, hein? Deve ser gostoso. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, essa abinha aqui, ó. Nós vamos colar. Tá? Mas antes de colar, eu já vou picotar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o meio, é aquela parte do caderno, né? Então, nessa, nessa, é... Nesse espaço aqui, você já vai picotar aqui no tecido. Tá? Com a tesourinha, ó. Você vem e picota até... Até aqui. Tá aqui, ó. Abrindo essa abinha aqui. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Tá? Já vamos já dar essa... Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nós vamos picotar aqui. Tá? Nessa mesma... Levada aqui. Nessa mesma direção, tá? Você vem aqui com a tesourinha, tá? E corta. Ó. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Cortei aqui. Tá? Experimenta. É uma delícia. É só uma pitadinha de canela. Vamos ver, né, ô Vanessa? Será que eu vou gostar? Hein, Vanessa? Será que eu vou gostar? Né? Eu vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Esse pano chita, ele tem uns... Deixa eu ver se não vai mostrar pra vocês, gente. Deixa eu subir aqui, ó. Deixa eu subir. Isso. Ele tem uns fiapinhos, tá vendo? Que ele mesmo forma. Eu vou tirar esses fiapinhos aqui, tá? Pera aí um momentinho. Porque senão vai ficar feio o acabamento, né? Falou que eu vou gostar. Então tá bom. Você tá falando, eu vou acreditar em você, ô Vanessa. Aí, ó. Se ficar muito fiapinho, você pode vir aqui, ó. E dar uma... Fazer tipo uma banhinha, né? Vamos enganar. Vamos dizer que é uma banhinha, tá? E nós vamos colar aqui depois. Primeiro, vamos colar esse lado aqui, tá? Vou passar cola no tecido, tá? Esse tecido chita, ele é bem fininho, gente. Ele é bem fininho. Então não tem mistério, não. Tá? Ele vai aderir aí, vai colar rapidinho. Tá? Ó. Passei cola aqui no tecido. E eu venho, ó. E colo aqui. Tá dando pra ver direitinho, gente? E agora tá tão... O caderno aqui ficou grande, né? Tá meio que fora do ângulo, né? Aí eu venho com o cartãozinho e já venho colando, tá? Faz a banhinha aqui, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Essa banhinha aqui, ó. Mesmo que eu vá colocar uma folha A4, ou vá colocar uma EVA, eu vou colocar um EVA pra dar um acabamento. Que aí vai esconder isso aqui, né? Vou colocar um EVA. Verdade, EVA branco. Colou esse lado aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um EVA branco aqui depois, tá? Pra dar um acabamento bem bonitinho. Não é mesmo que seja pra mim, né? Poxa. Vamos fazer um trabalho legal, Daniele? Que tal? Vou passar cola aqui desse lado de cá. E vou colocar aqui agora, ó. Café com biscoito integral é uma delícia. Você gosta de biscoito integral? Ô... Jusce Maria. Jusce Maria falou que é gostoso. Pois é, né? Eu tenho que comer essas coisas mais saudáveis mesmo, gente. Eu tô até já na fase do jejum intermitente. Não sei se vocês já ouviram falar. Ó, agora eu vou colar aqui. Vou fazer a banhinha aqui. Eu vou dobrar, ó. Essa parte aqui, ó. Tão vendo aí, ó? Eu vou dar uma dobrada e vou colar aqui, tá? Eu tô nessa fase do jejum intermitente. Sabe? Comer bem, né, gente? Comer saudável. É importante, né? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Fiz uma banhinha aqui, ó. Oi, Selma! Selma Pinheiro, boa tarde! Compartilhou, minha linda? Obrigada! E aí você vai ajeitando, gente. A gente tenta não sujar a mão de cola, mas não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Ainda mais se for um trabalho manual, você acaba sujando a mão. Mas é gostoso, né? Tem gente que tem nervoso de cola aqui, ó. Cola na mão. Eu tô de boa. Eu faço low carb e jejum. Quem falou isso? Pera aí. Nem sei. Subiu. Subiu. É o jejum intermitente, né, minha linda? Eu também faço. Eu tô no dia... 16 horas, né? Você fica 16 horas sem se alimentar. Só tomando água e chá, né? E depois você abre a janela. Abre a janela. 8 horas pra se alimentar. É gostoso, gente. Eu gosto. Perdi bastante, tá? Tem que perder mais, Daniele. Vamos voltar pra aula? Eu, hein? Mas é porque eu gosto de conversar muitas coisas com vocês. Aí, vamos lá, gente. Colei aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar uma... Um EVA branco, tá? Pra dar um acabamento legal, né? Quem chegou aí? Nem vi. Subiu. Subiu. E agora, desse lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou passar a cola. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. O que eu estou a fazer. Vou passar a cola aqui. E vou colar, tá? Passar a cola no tecido. Cola branca. Dani, qual é a cola que você tá usando? Cola branca mesmo. A cola que eu uso pra fazer o biscuit. Cola branca PVA, tá? Gente, por enquanto, eu estou fazendo o... O caderno, tá? Mas daqui a pouco a gente vai pegar... Vai colocar a mão na massa, tá? Aguenta aí. Fica nervosa, não. Ih, acho que o Daniel hoje não tem aula de biscuit. Tem sim, gente. Já começou. Já começou e você nem percebeu, minha linda. Tá na dieta, Jusimara? Ô, meu Deus. Jusimaria, perdão. Jusimaria. Eu costumo dizer com os meus irmãos aqui em casa e com o meu marido. Eu não estou de dieta. Eu estou de reeducação alimentar. Entendeu, Jusimaria? Eu não tô de dieta. Eu estou de reeducação alimentar. Porque a pessoa tava muito sem educação. Então, a pessoa precisa de educação. Tá vendo aí, gente? Ó. Colei. Passei cola aqui. Fiz uma dobradinha. Dobrei. Pra ficar legal esse acabamento aqui. Tá? Tá todo na cola. Eu vou passar o secador daqui a pouquinho. Já tô já adiantando pra vocês que vai ter um barulhinho de secador daqui a pouco. Pra dar uma secada nessa cola mais rápido. Tá? Porque eu vou fazer a peça de biscuit em cima desse caderno, tá? Ó. Passo cola e com um cartãozinho. Com quem você tiver aí uma espátula. Só pra não sujar muito a sua mão. Porque mesmo assim suja, gente. Aqui, ó. Pra que cartão? Pra nada. Pra nada, cartão. Ó. Feito isso, ó. Já fomos. Já encapei a primeira parte. Daqui a pouco eu vou botar um EVA aqui. Um EVA branco. Aqui. Pra dar um acabamento legal. Tá? Ou o próprio tecido você pode colocar também, tá? Vou chegar pra cá pra vocês verem. Ó. A frente dele já, ó. Olha que cor linda, gente. Um tecido chito. Ele baratinho. É coisa de quê? Cinco reais, seis reais o metro. Você vai fazer muitas coisas aí com esse tecido, gente. Eu amei esse tecido. Tem um outro ali também. Mas eu amo esse tecido. Dá pra fazer muita coisa com esse tecido. Inclusive bonequinhas, né? Eu tô colocando outro caderno aqui embaixo. Pra que minha placa não fique toda trabalhada na cola. Entendeu? Pois é. Que o sem jeito passou por aqui e ficou. Pera aí. Agora vamos encapar atrás, tá, gente? Pera aí. Deixa eu ajeitar. Pra gente agora encapar a parte de trás. Vou abaixar mais um pouquinho. Pra vocês enxergarem bem. Ah, é lindo, né? Ô, Cláudia. Oi, Cláudia. Cláudia Braga. Esse pão no chito, ele é lindo demais. Né? Eu acho ele muito brasileiro. Não sei. Eu nem sei se ele é brasileiro. Mas pra mim é. É muitas cores, né? É muita coisa. Eu acho ele muito bonito. Aí eu vou passar a cola agora na parte de trás, tá? Ó. Vou passar a cola todinha aqui. A mesma coisa, gente, que eu fiz na frente, eu vou fazer atrás. Cola branca para biscuit. E agora eu vou cobrir. E agora eu vou cobrir, ó. Com um pano. Com tecido. Tá? Chegar pra cá. Aí eu venho com um cartãozinho e venho colando. Vou passando aqui todinho, ó. Tô passando cola, amor. Tô passando cola, amor. Ai, meu Deus do céu. Espero que essa sua gracinha não saia no vídeo. Oi, quem chegou aí que eu nem vi? Boa tarde, Márcia Clementino. Esse tecido é óspero para colar na parede. Isso, amiga. Dá mesmo para colar na parede. Fica a coisa mais linda. Já vi muita gente colocando até em ateliê, né? Já vi, ó. Decorado em cadeiras. Essas cadeiras brancas, sabe? Essas cadeiras de... Essas cadeiras brancas de plástico. Eu já vi também com essa... Com esse mesmo tecido chita. Oi, Elionara. Boa tarde para quem eu não falar, tá, gente? Não é foda de educação. É porque eu estou concentrada aqui e acabo não olhando aí os seus comentários, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Agora vamos para dentro. Vamos para dentro agora, né? A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Oi, Jaciara. Já falei com você, Jaciara? Vamos lá. Vamos começar aqui primeiro, né? Essa parte aqui. Vou passar cola. Opa, agora eu vou sujar a placa. Não tem jeito. Eu vou ter que acabar sujando a minha placa. Né? Mas um dia, gente, vocês fazem em outro lugar, tá? É porque a pessoa... É trabalhada não atrapalhada. Trabalhada não atrapalhada. É tipo isso. Ó, passei cola aqui, ó. Almofada de chita. Deve ser a coisa linda, hein? Quem falou isso? Cláudia Braga. Eu tenho almofadão e chita. Eu tenho uma cadeira dessa decorada com tecido. Depois te mostro. Ah, eu quero ver, Vanessa. Vanessa Luísa. Me manda. Deve ser a coisa mais linda, né? Gente, eu já vi sofá com esse tecido. É lindo demais. Ó, aqui, tá vendo, ó? Ficou meio desigual. Aí eu venho, levanto aqui um pouquinho e faço aquela banhinha pra dar aquela disfarçada, ó. Disfarça aqui, ó. Faz a banhinha e deita. Tá, ó? Tá vendo aqui? Tá desigual? Tá até levantando uns fiapinhos. Você vem e dobra. Dobra aqui e coloca pra dentro. Tudo dá jeito, gente. No artesanato, tudo tem jeito. Vocês já perceberam que quando eu faço as minhas lives, não é só biscuit, né, gente? Eu gosto sempre de agregar nos meus trabalhos. Eu gosto de agregar tecido, eu gosto de agregar decupage, né, que no caso é com... Pode ser com tecido, mas também com guardanapo. Eu gosto de agregar lã. Aí eu boto muita coisa, gente, no biscuit. Nunca é só a massa, né? Eu gosto de inovar. Isso é legal, isso é bom, né? Então, colhei esse lado de cá. E agora vamos colar as... É em cima e embaixo. Vamos começar aqui embaixo. Vou passar cola de novo, ó. Eu espero que vocês estejam entendendo. Tá dando pra entender, ô Marinette? Cláudia, o fundo é azulão. Ai, deve ser lindo, hein? Oi, Marinette! Boa tarde, minha linda! Gente, tá dando pra entender direitinho como é que encapa o caderno com tecido chita? Ó, passei aqui. E eu venho, ó... Pra colar, tá? Colei aqui, vou fazer uma bainha disfarçada, ó. Dobra. Passar mais um pouco de cola aqui, ó. Dobra e deita. Vira aí? A mesma coisa aqui, ó. Viu que ficou desigual? Mesmo assim, ficou desigual? Ó, eu não posso passar pra vocês certinho a metragem do tecido, porque vai ter amiga que vai fazer no caderno pequeno. Você pode fazer naquele caderninho de anotação. Você pode fazer no caderno grande, como eu estou fazendo. Que esse aqui eu vou usar mesmo, tá? Eu já uso esse caderno aqui. Só vim encapar ele. Pra ficar uma coisa mais bonitinha. Ou você pode usar no caderno menorzinho também, tá? A verdade, é verdade. De agregar outros elementos com biscoito é mil. Não fica lindo, Cláudia? Eu acho a coisa mais linda, gente. Você agregar. Ele fica mais... O biscoito em si já é lindo. Você agrega alguma coisa nele, seja pintura, seja qualquer outra coisa. Ele já vai ficando lindo, né? Fica lindo. Então, vamos lá pro outro lado. Pra cima, quer dizer, vamos pra cá, ó. Vamos passar cola aqui. Ai, que bom, Marinette. Você tá entendendo? Vocês estão aprendendo. Eu gosto. Quando vocês me dão esse retorno nos comentários, eu fico feliz. Muito obrigada, tá bom? Por interagir comigo. Ó, vamos virar aqui. Vamos, ó. Deitar aqui. Deitou, vem com cartãozinho. Pode ser um pincel também, né, gente? Pode ser um pincel, tá? O que você tiver, gente, em casa. Aí, mesma coisa, ó. Tá vendo que ficou a mais? Pra ficar direitinho, eu venho, ó. Faço uma banhinha aqui, ó. E dobro. E deito. Pera aí, mais um pouquinho. Pra ficar bem certinho. E deito. Deito com o próprio cartãozinho. Aqui eu vou passar um pouco mais de cola, que não fixou. Ó. Segura aí, ó. E deita. Aqui, saiu um pouquinho. Eu venho aqui, ó. E dou um pequeno picote aqui, ó. Que aí já vai... Ficar de boa. Faço um pouco mais de cola aqui, ó. Vocês sabem que cola é comigo mesmo, né? Gosto muito de uma cola. Pronto, pronto. Essa parte aqui tá pronta, tá? O certo é o quê, Dani? Esperar secar, né, gente? Mas, como eu tô na live, eu vou usar, como eu avisei a vocês, eu vou usar o secador aqui pra dar uma agilizada nessa secagem, tá? Pera aí. Aguenta aí, fecha os ouvidos aí. Um, dois, três e... Pera aí, já! Ah! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau lives. Ô, meu Deus, que delícia tá rogando lá. Peraí, que eu já volto. Pronto, gente. Acabou o barulho. Desculpa, gente, mas não tem como. Eu não tenho uma outra alternativa, alternativa a não ser essa, de fazer esse barulho aqui agora com vocês. Porque eu não fiz o caderno antes e eu gosto de mostrar como realmente é, né? Eu acho legal isso. Às vezes é importante você mostrar... Às vezes não, né? É importante você mostrar como realmente a peça tá nascendo e eu acho isso muito legal. Eu também paro. Ô, Rosângela, meu mundo às vezes para nas lives das amigas aí e fico assistindo cada detalhe de uma ideia da amiga vai sair no outro. Tô limpando aqui minha mão que ficou um pouco de suja de cola com um lencinho em umedecido mesmo, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar um lencinho aqui também na placa. Taca um pouco de cola e daqui a pouco eu vou abrir massa aqui e não vai dar certo, né? E lembrando que minha placa, né? É meu patrocínio, meu irmão Leandro. É, Leandro, sua placa aí que você me deu, né? Obrigada. Um beijo, mano! Tem que falar, gente, o nome do meu patrocinador, né? Fazer o quê? Não, depois ele briga comigo. Mole? Vocês têm irmão assim também? Deixa eu cortar aqui um pedacinho que ficou sobressalente. Depois eu vou dar um acabamento melhor aqui, tá? O que eu vou fazer, gente? Vou pegar um pedaço de EVA que era muito efeito suante, né? EVA branco. Um pedaço de EVA branco. Pode ser uma folha... Pode ser aquela folha que vem no próprio caderno. Mas eu vou colocar esse EVA aqui. Vou cortar depois um pedaço de EVA branco e vou colocar aqui, tá? Pra dar um acabamento bem legal. Vocês podem fazer isso também, tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Depois eu mostro direitinho. Ó, ficou assim o caderno. Obrigado, Claudinha! Beijo, gente, pelo carinho. Ela disse, eu amo suas lives. Muito obrigada. Ó, tava morrendo de saudade. Ontem eu fiquei muito nervosa. Mas tudo bem, vambora. Ó, ficou lindo já, né? Já tá lindo o caderno. O que eu aconselho agora aqui? Secou? Como é tecido, é importante você fazer o quê agora? Vim com mais uma camada de cola branca. Você vai passar nele todinho pra impermeabilizar. Ou seja, pra ele durar um pouco mais, né? Pra ele ficar mais... Uma capa mais dura. Uma capa mais resistente. Até porque você vai usar, vai manusear. E bota pra cá e bota pra lá. Então, o importante seria... Seria importante? Não. É importante, é primordial que você passe mais uma camada de cola aqui na sua... No seu caderno. Tá? Manda pra mim, Leandro. Ó, Denise, o cordeiro. Leandro! Meu irmão mais velho, bem mais velho. Ó, tá pedindo uma placa, Leandro. Leandro é patrocinador de placa. Aí, Leandro. Patrocina a Denise também, Leandro. Tá, gente? É importante você passar... Repetindo, tá? A camada de cola e deixar secar. Ou então você vem com o secador de novo que eu fiz aqui. Tá? Eu vou dar continuidade. Mas você faz aí na sua casa. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer um acabamento aqui com o próprio... Com esse EVA aqui. Esse aqui veio... Essa ideia veio agora há pouco. Minutos antes de eu entrar na live. Eu peguei um cortador. Deixa eu ver que número é esse daqui. Mas aí é de acordo com o tamanho do seu caderno, tá? É só pra sobressair a turban tudo que eu vou colocar aqui. Ó, ele tem, ó... 16 centímetros. 16 centímetros, tá? Esse cortador redondo. Mas também pode... Fica lindo com o oval, tá? Com aquele de castelinho. Mas aí eu tinha só esse aqui. Eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Ó, eu venho aqui, eu marco no EVA. Ó. Só marcar no EVA. E eu vou cortar. Tá, ó? Marca, não vai aparecer, não. Você quer, Vanessa? Aí, Leandro. Ih, Leandro. Vai ter que patrocinar geral aí, hein? Ai, Leandro. Patrocina a placa aí pras amigas, Leandro. Nossa, gente. Esse meio... Eu tenho... Eu tenho, na verdade, três irmãos, né? Agora eu tenho três. Aí, o que acontece? Eu tenho esse meu irmão mais velho, Leandro. Ele é o meu crítico mó, gente. Eu vou cortando aqui e vou falando com vocês, tá? Ele vê minhas peças e fala se tá boa, se não tá boa. Ele vê meu canal, ele analisa e me dá dica. E aí, me deu essa placa. Adorei, né? Ó. Tô cortando redondo. Vocês têm irmão também mais velho, gente? Sabe aqueles irmãos que querem mandar na tua vida? Eu tenho um monte. Ai! Mas não vivo sem eles. Eu tenho um irmão mais velho que se chama Leandro. Esse da placa. Tenho um irmão do meio que é o Diego. E tenho um outro irmãozinho agora, a raspa do tacho. Que se chama Davi. Um beijo pros meus irmãos. Amo demais. A gente briga, mas se entende, né? Sabe como é que é irmão, né, gente? A gente briga, mas se entende. Ó. Feito isso, ó. Cortei redondo. Tá? Deixa eu acender aqui. Eu vou ver se vai ficar melhor a luz. Acho que agora vai melhorar um pouco mais. Ó. Cortei o EVA. Redondinho aqui. Tá? Como é EVA no tecido, eu vou passar... Gente, isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser, você não precisa. Vou colocar esse EVA, não, tá? É porque eu vou colocar uma turbantuda aqui. Eu quero que ela sobressaia mais. Vocês vão entender. Porque se eu colocar só a turbantuda... Tá vendo, ó? Se eu colocar só a turbantuda, vai ficar faltando uma coisinha. Então, eu botei esse EVA aqui, branco, tá? Eu tenho meu irmão mais velho. É maravilhoso. Chama Davi. Olha, meu irmão mais novinho é Davi. Boa tarde, Rehoyer. Boa tarde, minha linda. Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu fico muito feliz quando vocês vão chegando aí. Ó, coloquei aqui. Já posicionei onde eu vou querer. Vou querer no meio mesmo. Tá? Vou deixar aqui no meio. Vou pegar a cola. Passar cola instantânea. Tá? Cola instantânea. Por quê? Por quê? Porque é EVA no tecido. Tá bom? Então, eu vou usar a cola instantânea. Você pode usar a cola de... Como é que é o nome? Aquela outra cola, gente. A cola de silicone líquida, tá? Pode ser ela também. Passei de um lado. Agora, eu vou passar do outro. Eu fiz assim pra poder posicionar, né? Pra mim não perder a posição que eu já tinha colocado aqui. Tá? Passo cola instantânea. Nas beiradinhas. E deito. Ó. Tá? Vai ficar assim. Lindo, 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 lindo! Tá no lado certo? Tá, minha linda? Eu até vi já. Aqui, ó. Já conferi. Tá no lado certo. Já pensou se eu colo no lado errado? Ai, meu Deus. É porque eu acho que pra vocês aí... Vai dar invertido, né? Por causa do... Porque eu tô fazendo com a câmera invertida. Tá? Tô fazendo com a câmera de selfie. Aí pra vocês vai dar que parece que tá lado errado. Mas não tá, não, tá? Tá no lado certinho, ó. Tá? Abre assim, ó. Chup, chup. Tá ok? Eu também quero... Eu também quero o patrocinador da placa. E tem o meu primeiro. É, Carmelita! O nome dele é Leandro. Chama ele aí, Leandro! Leandro, irmão da Turbantuda. Eu quero placa. Pode chamar ele aí, que ele atende. Ele vai me matar, hein, gente? Ai, ai, nossa. Eu já agarrei aqui. Oi, Jéssica! Cadê meu amiguinho, Jéssica? O Pedro! O Pedro tá fazendo o maior sucesso aqui na minha casa, hein, Pedro? Todo mundo apaixonado pelo Pedro. Beijo, Pedro! Não é, Vanessa? Falei? É inverte. Pra você já vai ficar que tá errado. Mas não tá, não. Tá certinho, ó. Eu vou abrir aqui e vou escrever, ó. Tá bom? Oi! Tá me chamando? Tô em live, hein? Me deixa, hein? Vamos lá. Vamos reservar um pouquinho aqui? Vamos reservar aí. Vamos baturbando tudo agora? Porque é preciso deixar ela secar. Então, eu vou tá utilizando... Tá? Pra quem chegou agora, eu disse que hoje a aula é com cortador turbantuda número 15. Pra você que já adquiriu, olha aí, uma aulinha legal, uma outra opção, sem ser só pote. Você pode usar também pra tá decorando esse caderno grande. Tá? Se você não tem o grande, você pode usar com esse cortador de 10 centímetros, mas num caderno menor. Fica bonito também. Olha, gente. É uma uva, não é? É uma uva, não é? Pedro tá aí, Pedro? Beijo, meu amiguinho! Um amor, Pedro. Tô apaixonada pelo Pedro. Quero conhecer o Pedro. Ô, Jéssica, vocês são da onde, Jéssica? Me fala aí de onde vocês são. Vamos colocar a mão na massa? Vamos lá. Vou pegar aqui a massa morena. Pele morena da... Da Policol, né? Vocês sabem qual é a minha massa preferida. É massa, é creme. É tudo combinando aqui. É, começa com P e termina com Col. É essa mesmo que eu amo. Ó, vou sovar ela aqui, ó. Tá? Show! Olha a textura, olha a textura. Eu sempre mostro a textura pra vocês, né? Pra deixar vocês com água na boca e comprar Policol. Ó, vamos lá. Vou abrir massa aqui, tá? Gosto de deixar uma bolinha, fazer amassado assim. E aí eu boto aqui. Deixa eu passar uma... Chega pra cá. Gente, o espaço aqui tá ficando zero. Passar um... Olha aqui na placa. Na placa do Leandro. Eita, de Minas Gerais! Meu Deus, a terra do pão de queijo. Ai, um pãozinho de queijo agora não fazia mal pra ninguém, né, amor? É. É. Pão de queijo com café. Hum, Jéssica. Pão de queijo com café. Que delícia! Ó, vou abrir massa aqui agora. Só isso, gente. Ó, você vai abrir massa. Eu já deixei uma ressecando de ontem, tá? Pra hoje. Ou seja, é essencial que você deixe secar. Por quê? Por quê, Dani? Porque o biscuit, ele tem o seu processo de secagem, né? E ele dá uma encolhida. Então, é legal você respeitar, né? Esse processo dele, não faz mal pra ninguém. Esperar secar. Tá? Vou passar um olhinho aqui no cortador. Botei café aqui no... Aqui, ó. Tu fez agora? Pode. Tá aqui a minha caneca. Café a gente não nega, né, gente? Aí eu vou vir, ó. E vou tirar aqui, ó. No cortador. Tá dando pra ver? I don't know. Ó. Já tiro. Show. Já foi. Já tirei. Aqui, ó. Tá toda molenga, tá vendo? Ela sai toda molenga, né? Porque tá mole. A massa tá crua aí. Tá crua, tá mole. Tá molhada. Tá fresquinha. Então, o ideal é você fazer. Você tira no cortador. Tá? As amigas aí que já tem um cortador. E faz o quê, Dani? Espera secar, gente. De um dia pro outro. Que ela vai dar uma encolhida. Ó. Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Tirei agora essa daqui, tá? Essa daqui eu já tirei ontem, ó. Como é que tá? Bem mais sequinha, ó. Tá? Ó. Até marquei a cabeça dela aqui sem querer. Tá? Olha só. Tirei agora essa daqui. E essa aqui, tirei ontem. Olha a marcação dessa boquinha, gente. Coisa mais linda, olha. Ai, que linda. Eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita. Com esse cortador aqui, que é o meu cortador. É o nosso cortador. Turba! Turba! Esse eu vou deixar secar, gente. Em cima de um EVA. Em cima de um tecido. Pode ser o próprio tecido de chita. Você deixa secando aqui em cima dele. Tá? E aí nós vamos continuar aqui. Vou deixar um pedacinho aqui, que eu vou daqui a pouco fazer a pálpebra. Show! Vai ficar assim, ó. Sequinho. Deixa eu apagar uma luz aqui. Ó. Eu marquei ela aqui sem querer, gente. Mas eu vou dar um jeitinho. Tudo tem um jeito. Tá? E aí agora nós vamos trabalhar nela. Vamos trabalhar nela. Tá vendo como é que vai sobressair? Olha. Olha. Eu vou levantar daqui a pouco pra vocês verem, tá? Olha que linda. Preta linda. Linda! Aí antes de eu colocar ela aqui agora. Eu vou dar um... Já vou fazer um acabamento legal aqui nessa rodela aqui que eu fiz. Eu vou usar o... Giz pastel seco. Sabe? Esse aqui é o giz... Eu tenho o... Esse aqui é o giz pastel... Esse aqui não é o seco. Esse aqui é o óleo. Um óleo. Pastel oleoso. Sei lá o nome que dá. Você sabe o nome que dá, gente? Desse pastel, desse giz pastel aqui. É o giz pastel. Ah, eu, hein? É giz pastel. Esse aqui. Tá? Tem o seco, mas esse aqui não é o seco. É o oleoso esse. Tá? Tá em inglês aqui, ó. Pastel oil pastels. Então. Giz pastel oleoso. Esse aqui que eu vou usar. Vou usar o verde. Tá? O que você vai fazer, Dani? Deixa eu botar mais de perto aqui pra vocês verem o que eu vou fazer. Chega pra cá. Uh! 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 Vocês estão bem, gente? Vocês estão aí? Vocês caíram? Tá todo mundo vivo? Cadê vocês? Tem gente aí? Uh! Eu deixei vocês caírem, gente. Que vergonha, Daniele. Que desprecente que você é. Que mal educada que você é. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Não foi de propósito. Foi sem querer. Vocês estão rindo, né? Vocês estão aí, né? Acontece mico. Todo mundo se manifesta. Aí eu vou pegar aqui, ó. A beiradinha. Pois é. Rapidinho vocês aparecem, né? Tá todo mundo escondido aí. Ó. Vou pegar a beiradinha aqui, ó. E vou passar aqui, ó. A beiradinha verde. Porque como tem verde aqui no tecido... O tempo fecha aqui. Tomara que não caia. O tempo tá fechado aqui em queimados mesmo. Ô, Elaine. Tá escuro, né? Aí eu vou passar tudo em volta aqui. Como tem verde no tecido, eu vou estar usando esse giz pastel oleoso verde. Tá vendo, ó? Mas você pode usar o vermelho. Você pode usar o amarelo. Você pode usar o branco. Não vai sobressair, né? Então, use as cores que tá no tecido. Tá ok? Oi, Ângela Senna! Ó, coloquei em volta aqui, tá vendo? Agora, com o dedo, eu vou puxar, ó. Pra dentro, ó. Tá vendo? Eu vou só avisar essa marcação com o dedo assim, ó. Tá? Nele todinho. Ou pra dentro, ou movimentos de vai e vem. Tá? Só pra fazer uma gracinha, gente. Pra fazer uma coisa diferente, né? Você pode também fazer sabe o que também? Que como é uma nega buzada, turbantuda, você pode botar glitter. Você pode deixar a sua imaginação, gente, fluir, tá? Ó, tá vendo? Eu não sei se vai dar pra vocês verem o efeito que dá. Ó. Aí fica tipo um degradê. É que eu acho que aí não vai dar pra vocês verem direitinho. Vocês estão aí, né? Oi, Alzira. Boa tarde, Alzira. Alzira Maria. Ó. Você pode fazer assim também com giz, ó. E vem puxando, ó. Faz assim, ó. Existe movimento com giz, tá vendo? E aí, com o dedo, você faz o movimento de vai e vem, suadando aquela suavidade na sua pélson. Aí, gente, é opcional também isso aqui, tá? É porque eu gosto de emperequetar. Eu acho que quanto mais emperequeteco tiver, mais emperequeteco ficará. A pessoa não tá bem, não. Tá bem, não. Eu gosto, gente. Eu gosto de muita cor. Eu gosto de muita cor. Amarela. Essas cores assim, sabe? Vermelho. Eu gosto. Faltou luz aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, desde o que desconectou meu Wi-Fi. Colar meia pérola, extraz, porque nós... Isso! Fica lindo, Vanessa. Olha, tem esses brilhinhos aqui. Eu tô pensando em colocar depois, ó. Você quer ter da Renata Polo? Renata Polo! Beijo, minha linda! Ó. Você pode colocar esses gritezinhos, gente, aqui em volta. Eu acho que eu vou fazer isso depois, hein? Sabe que eu nunca... Eu sempre dou uma incrementada depois que acaba a live, né? Ó, vai ficar assim por enquanto. Por enquanto. Depois que se eu cismar, eu faço outra coisa aqui. Mas vamos lá. Agora eu vou colar a Turbantuda aqui, tá? Vou centralizar ela aqui onde eu vou querer, tá? Ó. Fica aí que eu vou ensinar cabelo... Outro cabelo black, tá? Fica aí. Fica aí. Vocês pensam que eu tô de brincadeira? Não tô, não! Ó, vou centralizar aqui e já vou passar a cola instantânea. Por quê, Dani? Porque é EVA. Então eu vou passar a cola instantânea, tá? Colar meia pérola, extraz. Isso aí! Amo um brilho, Claudinha? Cláudia Braga disse que ama um brilho. Gosto muito, dourado, prata. Ai, eu gosto. Gosto muito de um brilho. Amarelo, laranja, vermelho. Eu não sei porquê, mas eu amo essas cores, gente. Ó, passei a cola instantânea. Tá? E agora eu vou vir com muito cuidado pra não fazer besteira ao vivo. E vou centralizar aqui e já mostro pra vocês. Pera aí. Aguenta aí, meu povo. Deixa eu ver se tá certinho antes de deitar ela. Mas até deitou. Tô cansada, menina. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus! Deixa eu colar agora aqui ela. Ai, meu Deus! Que coisa linda! Esse aqui vai ser... Eu vou usar esse caderno aqui pra escrever os pedidos de vocês. Os cortadores do bantudo original. Pra escrever o envio de vocês. Olha que lindo, gente! Ai, meu Deus! Só assim já tá lindo. Imagina o decorado com... Aqui pode ser pintado. Você pode pintar? Já ensinei. Tem aula no canal ensinando a fazer. Essa pintura aqui, ó. Tá vendo? Você pode pintar assim, ó. Tá vendo? Coisa mais linda. Esse cofrinho aqui eu fecho a minha festa desse ano de 2020. Eu dei esse cofrinho na minha festa. Você pode pintar esse turbante. Ou você pode fazer como eu vou ensinar hoje aqui. Tá? Daniela, eu tô ansiosa pra ver. Meu cortador da turbantuda aqui ainda não chegou. Vai chegar, Alzira! Vai chegar! Dá pra mim, Alzira! Eu já te mandei o código de rastreio, Alzira! Vendo! Vendo separado sim, tá? Vendo separado. Vendo o kit. Vendemos sim, ó. Se você quiser só... Ah, Dani, eu quero só o de caneca. Nós enviamos pra você. Só o de caneca. Ai, Dani, eu quero só o cortador da turbantuda original. Só o brinco. Nós enviamos só o brinco também. Ai, Dani, eu quero só o brinquinho de 4 centímetros. O cortador da turbantuda original. 4 centímetros. Eu quero só ele. Vendemos também. Não, Dani, eu tô vendo a aula hoje. E eu quero só o de 15 centímetros. Porque eu vou fazer no caderno. Eu vou fazer em potes de 3 litros. Vou arrasar. Vou vender bastante pro final do ano. Você vende só ele? Vendemos também. Tá? Individuais. E o kit completo também. Ah, Dani, eu quero só o de 15 centímetros. E o de 10. Você vende? Claro que eu vendo, gente. É só chamar a gente no WhatsApp da loja 021-975-60-4248. Tá uma uva, hein? Ó, se fosse você, já tava já me chamando na mensagem aí. Garanta logo o seu. Ainda estamos com estoque ainda. Vai acabar. Tô logo avisando. Quem avisa, amigo, é. Ai, ai. Renata Polo. Maravilhosa. Deu vontade de comer chocolate com o cortador turbantuda. Deu vontade de comer chocolate com esses cortadores. Olha. Comer chocolate, Claudinha? Essa cor aqui tá parecendo um chocolate mesmo, ó. Olha só essa marcação, gente. Dessa boca. Esse nariz. Tá perfeito. Olha só essa marcação dos turbantes. Você pode vir aqui e pinta. Joga fora isso aqui. Corta, corta, corta! Gente, acidentes aqui externos, né? Maridão. Pois é, acontece. Então, aí, ó. Olha essa marcação aqui. Você pode pintar, como eu tava falando, né? Você pode pintar essas marcações aqui. Ou, vem botar cabelo. Bota cabelo. Sabe aquele cabelo? Esse cabelo aqui, ó. Que eu ensinei dessa bonequinha. Você pode usar esse cabelo aqui no lugar do turbante, gente. Entendeu? Oi, Vivi! Miga, sua louca! Oi, Vivi! Saudade, minha linda! Tá só passeando na casa amiga, né? Nem me chama. Vou falar ela contigo mais, não, Vivi. Vou ficar triste. A caçadora de sorteio. Olha, gente. Se tem uma pessoa sortuda no biscuit, se chama Viviane Cavalcante. Essa daí, ela ganha tudo, ó. Tudo! Ó, eu fico perplexa com ela. Você merece, Vivi! Você é um amor de pessoa. Ó, vamos lá. Vamos fazer a pálpebra. É... Com um pedacinho de... A mãe me dá aquela caneca, amor. De volta. Com café, né? Oxe, café! Quero café! Ó, um pedacinho de massa. Na cor que eu tô usando aqui, no caso, é a morena, tá? A pele morena. Essa mesma aqui. Ó, depois vai escurecer. Não se preocupe com isso. Vou pegar um pedacinho de... Uma bolinha, perdão. Tá? Vou fazer o movimento tico-tico. Tá? E vou achatar. Só isso que eu vou fazer pra pálpebra. Aí eu vou... Vou medir aqui nela. Vou ver se tá muito grande. Já vi que tá grande. Eu vou tirar um pouco de massa. Vamos praticar o olhômetro? Cadê as amigas do olhômetro aí? Diga eu! Eu gosto de olhômetro, ó. Bolinha. E a massa. Tá? E aí você vai medir lá nela. Vê se tá muito grande, muito pequena. Tá? Eu ainda tô achando grande. Vou tirando. Ó. Boa tarde, Maria Cristina Serafim! Pois é, Maria Cristina Serafim e Vivi vivem passeando aí e não me chamam. Tô só vendo aí. Tô curtindo aí as fotos de vocês passeando no shopping, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Ninguém me chama pra passear, pra bater perna. Eu, hein? Não tem problema não. Me chama. A gente leva... Como é que é o nome? Máscara? Vai de máscara e álcool em gel. Vamos lá. Mais um pedacinho. E aperta. Tá? Agora eu gostei. Aí o que eu vou fazer, gente? Ó. Apertei. Eu vou... Eu vou cortar a metade dessa bolinha aqui achatada, tá? Amor, tô esperando minha caneca que você levou, tá? Ele levou minha caneca pra encher de café e esqueceu de devolver. Ó. Tirei a metadinha, tá vendo? Tá vendo, ó? Isso, Delize! Vambora usar o olhômetro. Tem que usar, gente, o olhômetro, gente. Ó. Aí ajeita aí, ó. Tá vendo? Cortei a metadinha da bola e eu tô ajeitando e ao mesmo tempo eu vou modelando do jeito que eu quero essa pálpebra. Tá? Ela vai ficar com o olhinho fechado. Ó. Isso, você aprende... Não, bota isso aqui pra mim no lugar. Você vai aprender a fazer essa peça aqui. Vai aprendendo. Depois você adquire o cortador turbantuda e já tá sabendo fazer. Né? Tranquilo, tranquilo. Eu vou dar uma diminuída, gente, que eu tô achando ainda que tá muito grande. Tão vendo aí? Ó. Isso, meu amor. Muito obrigada. Olha, gente, quem chegou aqui. Outro café. Olha aqui, ó. Cadê a amiga que tomou com café com canela? Ah, 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 ah. Oi, de Silva. Boa tarde, minha linda. Hum, amor. Tá muito gostoso. Querem café? Hum. Quem mora perto é só chegar, hein? Gente, eu vou dar uma cortadinha aqui, que eu achei que tá muito grande ainda. Então, eu vou cortar aqui, ó. Ó. A pálpebra, tá? Olá, próxima vez vamos te chamar, né? Biscoito. Eu quero ir, Maria Cristina. Por favor. Eu, hein? Não vou chamar, não vou falar mais, não. Agora eu vou meter o pé, vou pra rir, hein? Eu, hein? Vou pra casa de vocês. Deixa eu voltar aqui pra aula, gente. Gente, deixa eu desfazer, porque eu não gostei. Pera aí, pera aí. É assim, né? Se não gostou, você desfaz, ó. Tudo tem jeito. Boa tarde, dando um beijo. Saudade de assistir suas lives maravilhosas. Oi, de Silva! Boa tarde, minha linda! Ó. Bolinha apertou, tá? E eu vou cortar um pedacinho aqui. Dessa pálpebra. Eu podia ganhar um cortador desse para divulgar no mundo de confeitaria. Ah, você quer ganhar, Vanessa? Você quer ganhar um cortador turbantuda? Gente, fazer um bolo com um cortador turbantuda deve ficar tudo, hein? Ah, vou... Ó, deixa essa dica aí pros confeiteiros aí de plantão. Ô, Vanessa, você falou sobre ganhar, né? Ganhar é com a Vivi mesmo. Mas a Vivi já tá participando de um concurso... Do concurso, não, perdão. Do sorteio, tá? Dos cortadores turbantuda original lá no Instagram. Você que não tá sabendo, ó. Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. Arroba danieledebiscuit. Vá lá dar uma olhadinha, ô, Vanessa. Vá lá ver lá, ó. A Vivi tá participando, hein? Onde a Vivi participa, essa menina ganha. Cuidado com ela. Vou passar cola aqui, gente. Onde eu vou colocar a pálpebra, tá? Pode vir pra Duque de Caxias. Olha, já morei perto do Duque de Caxias. Já morei em Nova Campina. Eu passei minha infância quase toda, ô, Maria Cristina. Aí, Nova Campina. Deixa eu ver se eu gosto pra poder mostrar pra vocês, tá, gente? Ó. Deixa eu botar mais de perto aqui. Olha aqui a pálpebra, tá? Metade de uma bolinha. Tá bom? É ela com o olho fechadinho. Tipo esse daqui, ó. Ó. Vou fazer esse olho aqui. Tá bom? Trabalhar na pasta de ninho. De leite ninho. Meu Deus do céu. Comer uma turbantuda. Ai, meu Deus do céu. De leite de ninho. Leite ninho. Deve ser muito gostoso. Vanessa, você é de onde, hein, Vanessa? Precisamos conversar. Manda pra mim esse negócio gostoso aí, Vanessa. Dá um certo, Vanessa. Vai ganhar, Vivi? Eu que vou ganhar, Vivi. A Maria Cristina também tá participando, Vivi. Tá difícil pra você, amiga. Oi, Simone. Simone e Silveira. Boa tarde. Nossa, deu água aqui na minha massa. Olha, gente. Deu água na massa, ó. Ela mesmo, olha lá. Soa, né? Fica no saquinho e ela soa. É soa ou é sua? É sua, né, amor? Qual certo, amor? É sua, né? De suor. A massa sua. Sua. Suor. Olha. Biscuita meia cultura, viu? Hoje é português. Hoje aqui o português tá gritando. A massa suou. Isso, suou. De suor. Porto Nacional de Tocantins. Meu Deus, Vanessa. Tu tá muito longe de mim, mulher. Mas nada que um sedex não dê jeito, né? Caramba, Nova Campina pertinho de mim. Moro do lado. Moro no Parque Paulista. Meu Deus, Vivi. Será que a gente era amiga de infância, Vivi Cavalcante? Parque Paulista? Meu Deus. A gente vivia aí brincando nesses bairros aí, Vivi. Parque Paulista? Meu Deus, Vivi. Você me trouxe sentimentos agora nostálgicos. Ai, minha infância em Nova Campina, Vivi. Você é malvada, garota. Querendo fazer chorar uma hora dessa. Eu, hein? Me deixa, garota. Um beijo pra Nova Campina. Um beijo pra Parque Paulista. Poxa vida. Vamos lá pra Massa Preta? Vambora. Vamos trabalhar, Daniela. É mesmo, acho que eu vou ir no lugar desse verde aqui que eu fiz. Eu acho que eu vou colocar meia pérola. Eu sou dessa. Vocês sabem, né? Que eu mudo de ideia. Eu tinha uma meia pérola aqui. Ai, eu tenho aqui a meia pérola. Ai, eu vou mudar. Até o final dessa live eu mudo. Ai, Jesus. Vamos lá. Massinha Preta, tá? Tava sovando aqui, conversando com vocês. Conversar é bom, né, gente? Conversar é coisa boa, melhor ainda. O pedacinho de Massinha Preta, o que você vai fazer? Você vai, ó. Chegar pra cá. Menor que isso. Bem pequenininha mesmo. Nós vamos fazer os cílios. Os cílios. Tá? Ó. Só fazer a minhoquinha bem fininha. Governador Valadares! Um beijo, Simone Silveira, de Governador Valadares! Um beijo pra Governador Valadares, meu Deus! Ó, feito isso, ó, bem pequenininho, eu nem vou usar isso tudo. Eu já vou cortar aqui, um palitinho de dente mesmo. E aí, como a massa tá fresquinha, nem precisa, nem precisa se preocupar. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo do zóio. Tá? Peraí, depois eu já mostro pra vocês. Ó. Tá tão fresquinho, meu. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, esse excesso, eu vou tirar. Ó. Tá? O certo, na verdade, é fazer primeiro... Peraí, vou tirar aqui. Peraí, vamos tirar. Deixei ele aqui um pouco. O certo é pintar primeiro a pálpebra dela. Tem essas tintas aqui, essa aqui é da Silver Bright. Muito linda, por sinal. Essa aqui é ouro rico. Essa é a cobre. E essa aqui é a bronze. Eu vou usar esse bronze aqui. É um caderno, minha linda. Caderno Turban Tuda! Turba! Tuda! A moça mexeu nos meus pincéis. Bem, meus pincéis estavam aqui. Antes de cair, né? Essas horas tudo some, né, gente? É incrível. Vamos lá. Com o pincel aqui, ó. O pincelzinho que eu uso pra tudo. Lembram disso? Pois é. Tô aberta a parceria de pincel aí. Por favor, os patrocinadores de pincéis. Daniela de Biscuit. Precisamos de patrocínio, tá? Porque esse pincel aqui dela já deu. Vamos lá. Sou de Barra do Piraí, mas estou em Garatinga, na casa de minha irmã. Beijo, Ellen! Ellen Nogueira! Tá em Garatinga. Um beijo pra Garatinga. Ó, eu vou pintar a pálpebra dela com esse ouro. Não, é bronze, tá? Esse aqui é o bronze da Silver Bright. Vou pintar a pálpebra, tá? Pera aí. Eu já mostro vocês direitinho. É legal pintar antes de colocar o preto? Ó. Antes de colocar o preto, né? Porque aí não suja a massa preta. Só isso só. Tudo! Turma! Topa esse cortador. Preciso adquirir... Eita! Corta! 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 Preciso adquirir já! Disse a de Silva. Vem que vem, ô de Silva! Cortador desse aqui maravilhoso, gente. 15 centímetros. Ele foi idealizado pra pote. Mas agora eu tô mostrando pra vocês que um cortador, ele nunca é só praquilo que ele apraz. Ele sempre é pra algo mais e mais e mais e mais. Eu vou vir com outras dicas do que você pode usar com esse cortador aqui, tá? E tipo, ele não é só pra você usar ele com turbante. Você pode usar ele pra colocar cabelo nela. Que eu vou fazer aqui hoje um outro tipo de cabelo black. Que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. Tá? Com esse cortador! Lindo! Vamos lá! Vamos voltar aqui pro... Pro cílios, tá? Que eu tava colocando. Deixa eu ajeitar aqui. Eu boto ele bem abaixo do... Ó, tá vendo, ó? E agora eu vou deixar secar... Vou deixar secar, ó. Eu vou cortar, perdão. Esse excesso da frente. Ó. Que lindo, gente! Esse corte aqui, ó. Não é do cortador, tá? É eu que... Que mexi nele aqui sem querer. Mas como eu vou colocar um... Um turbante aqui... Não vai aparecer, tá? Isso aqui foi uma cidade. Deixa eu ajeitar aqui. Pera aí. Deixa eu tirar aqui um pouco esse excesso. Show! Olha lá os cílios dela. Show de bola! Aí agora eu vou aproveitar. Eu já faço o quê? Antes de ir pro cabelo. Fica aí, gente! Não vai embora, não! Vocês tão indo embora? Pera aí que eu vou dar café pra vocês. Pra vocês ficarem. Toma café! Olha! Quem quer café? Olha essa caneca aqui também. Ó, que linda! Esse aqui é com cortador de 10 centímetros, gente. Tem aula eu ensinando a fazer esse cabelo também. Vem lá no canal da Miada e do Scree. Dá para decorar telas pequenas. Vai ficar show! Isso, Vanessa! Toca aqui! Ah, garota! Arrasou! Você pode fazer o trio e colocar na varanda, colocar na cozinha. Fica a coisa mais linda. Gente, é o que eu tô falando. Esse cortador é top, gente. Não é porque é meu, não. É porque é top mesmo e porque é meu. Ai, meu Deus! Vamos fazer a sobrancelha com esse pincelzinho aqui, esse tubinho que eu vendo na minha loja, tá? E aí, eu coloco essa tinta preta, eu já deixo aqui dentro, tá? Eu vendo esse tubinho com o pincel, mas não vai o... Como é que é o nome? A tinta não é inclusa, tá? A tinta você coloca aí na sua casa, a cor que você quiser. Tá ok? Então, vamos lá. Quando eu vou fazer os cílios ou sobrancelha, tem que ter um silêncio, né? Então, peraí. Com licença. Ó, fiz os cílios. Cílios não, meu pai. Perdão, gente. É sobrancelha, tá? Vamos colocar a rena nela aqui, ó. Ai, que bonita, minha mãe! Coloquei os cílios, tá? Aí, eu já vou aproveitar, antes de ir pra cabeça, vou deixar a cabeça por último. Vou fazer... Eu não vou lembrar agora o nome da amiga também, que deu uma sugestão. Se ela tiver aí, ela pode se identificar. Identificar aí, se identificar. Ela falou, Dani, como é que faz aquele bocão vermelho que você fez na sua caneca? Já até vendi essa caneca. Nem tenho mais essa caneca aqui, graças a Deus, né? Já vendi. Como é que você fez aquele bocão? Eu vou dar a opção aqui pra vocês. O que fazer na boca? Vocês podem vir com um pincel com a tinta preta e pintar simulando um batom preto. Pode simular com tinta vermelha, tá? Aí fica a opção. Tipo esse daqui, ó. Esse aqui eu fiz no cofrinho, né? Como eu falei no princípio. Olha aqui, ó. Se vocês verem de pertinho. Não sei se vai focar. Eu espero que sim. Tá vendo? Esse olho eu já fiz pintadinho no olho. E a boca eu pintei de preto. Porque eu amo batom preto, né? Então, como a festa era ter máscara, né? Que era pra mim. Eu coloquei todas elas com batom preto. E aí é opcional, tá? Agora aqui eu vou ensinar que foi uma amiga que pediu. Pena que eu não vou lembrar o nome dela agora. Me perdoa, amiga. É tanta amiga que eu tenho, gente. Mas pra gravar o nome, eu sou uma graça. Ela falou, Dani, como é que você faz essa bocona vermelha? Eu faço com massa. O que eu pego? Eu pego um pedacinho de massa vermelha. Tá? E simplesmente eu faço duas coxinhas. Ó, duas coxinhas bem pequenininhas. Ó. Uma. Não sei nem se vai aparecer pra vocês, gente. É coxinha bem pequenininha. Vermelha. Ou você pode usar também um cortadorzinho bem pequenininho de coração. Mas acho que nem deve existir esse coração tão pequenininho. Ele é sem molde. Um coração... Um pouquinho de coração. Pode ser também. Ó, coxinha. Ui? Aí, ó. O que que eu faço? Eu pego as duas coxinhas. É bem pouquinho. Boa tarde, né? Alcântara. Voltei. Tinha acabado a luz aqui. Perdi. Ai, gente. Eu tô até com medo de acabar a luz aqui. Tá todo mundo falando que tá acabando a luz. Ai, Senhor. Aguenta aí, meu pai. Ó. Eu vou... Eu juntei. Tá vendo? Ó. As duas coxinhas bem pequititas. Vermelha. Tá? Eu uni aqui, ó. Eu uni. Tá vendo? Fica parecendo até o glu-glu de uma galinha. Da galinha, né? Que tá lá no fundo. Olha lá. Fica parecendo. Mas é muito pequenininha, gente. E vou colocar aqui, ó. Na boca. Eu vou... A minha massa tá bem fresquinha. Mas aí você pode passar um pouquinho de cola. Deixa eu mostrar pra vocês. Ainda não defini, não. Tá vendo? Ó. Coloquei aqui, ó. Vou ajeitar aqui. Pera aí. Ó. Tá vendo? Agora eu vou ajeitar pra não ficar tão bem suda assim, bicuda. Vou tirar um pouco de massa aqui. Ui. Isso aí é periquito. O que é periquito, Vivi? O barulho no fundo? Esse barulho no fundo, Vivi, que você tá falando? Periquito? Ó. Tá vendo aí a boca? A amiga perguntou. É assim, amiga, que eu faço. Quando eu quero fazer com ela, com a boca bem... Bem marcada, sabe? Quando a negona, ela quer afrontar, ela quer, entendeu? Causar. Aí coloca a boca vermelhona. É assim que eu faço, amiga. Tá? Mas aí, gente, é opcional. Você bota se você quiser. É, Vivi, aqui, na verdade, eu até falei nas outras lives. Eu sempre falo desses passarinhos aqui nas minhas lives. Esses passarinhos não são nossos. Eles se alojaram aqui na nossa telha. Já fizeram família. E eles ficam aqui. Tá, ó. Olha lá. Olha que linda. Olha que linda. De beia. Olha ela de perfil. Pois é, Vivi. Esses passarinhos não são nossos. Eles ficam aqui na telha da gente. Aí já fizeram um ninho e estão morando aqui. Aí chegam essas horas assim, eles vêm se recolhendo, vai voltando. Aí fica esse barulho no fundo aí, gente. Mas não é nosso, não. Tá? Não são nossos, não. Esses passarinhos. Eu tô aqui, eu tô ajeitando a boca, tá, gente? Sobe coração, sobe coração. Tô vendo aí o coração de vocês subindo. Olha que boca, olha que boca. Tá bom? Então agora vamos pro cabelo. O cabelo não vai ficar no preto mesmo, tá? Ó. Vou sovar aqui, ó. Vamos sovar, vamos sovar, vamos sovar. Cadê a ferramenta que eu vou utilizar? Essa daqui. Tá? Eu vou pegar um tanto de massa. Olhômetro total, tá, gente? Dani, quantas gramas pro cabelo? Não sei. Vou usar aqui uma bolota de massa preta. Não precisa nem se preocupar em sovar, porque nós vamos texturizar esse cabelo, tá? Eu já ensinei na nossa segunda aula. Foi esse cabelinho aqui, ó. Você que ainda não assistiu, assiste aí, tá? A segunda aula da Maratona 7K. Eu ensinei esse cabelinho black aqui com pente de garfo, tá? Hoje eu vou ensinar um outro cabelo black, mais texturizado, tá ok? Então, ó, um pedaço de massa, eu ainda vou ver se vai ficar bom aqui esse tamanho. Eu vou pegar, já sei até que vai ficar grande. Fazer uma bolota aqui. E eu vou encher, ó. Tá vendo, ó? Não passei cola nem nada. Eu tô só colocando aqui pra mim ver se tá bom, se é o que eu quero, se é o que eu gosto, tá? O que que eu vou fazer aqui? O que você vai fazer, Dani? Eu vou colocar cabelo nela mesmo, tá? Você viu que ela é de turbante, mas você pode colocar cabelo nela também, tá? Deixa eu ver aqui. Vou ajeitar aqui em cima. Vou botar o cabelo dela bem pra cá. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nessa parte aqui. Tá? Por isso que eu falei que você não precisa se preocupar em deixar essa massa bem lisinha, porque nós vamos texturizar ela, tá? Ó. Estão vendo aí? Essa parte aqui, ó. Eu vou deixar, porque eu vou colocar uma faixa aqui. Ih, gente. Sujei aqui ela, gente. Meu Deus. Que não tá seca. Ai, Daniela. Pera aí, meu povo. Pera aí. Não fiquem preocupados. É só passar um lencinho umedecido, tá, gente? Pera aí. Acidentes acontecem. Igual a amiga falou aí. Acidente de percurso. Pera aí. Fui passar a mão aqui no... Na pálpebra. Pálpebra. Da amiga. Tá turbando tudo, gente. Acabei com a make da turbando tudo. Pronto, pronto. Passei um lencinho umedecido. Tá tudo tranquilo. Entendeu, Vivi? É os passarinhos daqui de casa, né? Que não é daqui de casa, né? Vai entender. Aí, eu vou deixar essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Sem deixar vocês caírem. Tá vendo? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou deixar sobrando de propósito. Porque eu vou passar uma faixa aqui amarela. Tá? E aí, vocês vão ver. Por isso que eu vou botar cabelo só aqui em cima. Tá bom? Aí, Dani, como é que você vai fazer esse cabelo? Vou botar um pouquinho mais de massa aqui. Vamos abaixar de novo. Oi? Ó. Vou colocar só mais um pouco de cabelo aqui. Só preencher, gente. Não precisa se preocupar. Não pode deixar... Como é que é o nome? Rachadura. Não se preocupa com isso agora. Rachadura aqui é o que menos importa, ó. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou usar pra texturizar esse cabelo black. Isso aqui se chama... Não sei. Gente, eu não sei o nome dessa ferramenta aqui. Quem souber, por favor, fala aí. Eu acho que é marcador de graminha. Eu não sei agora o nome. Eu só sei que essa esteca aqui, gente, foi uma esteca promocional. Eu já tenho ela há muito tempo. Eu comprei massa policol, né? Que vocês sabem que é a massa que eu amo e uso. O que acontece? Eu comprei e ganhei essa estequinha aqui, ó. Não vai aparecer. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na minha pele, ó. Ela é transparente. Ela é de acrílico. Aí, ela parece um garfinho. Tá vendo, ó? A pontinha dela. É com ela que eu vou texturizar o cabelo black da minha Turbantudo. Tá? Porque nem só de turbante vive a Turbantuda. Dani, eu não tenho essa ferramenta que eu posso usar. Tem essas daqui também, gente. Que a minha também é bem antiguinha, ó. Tá vendo? Tá vendo? Oi, Carla Cristina! Boa tarde! Ainda é boa tarde, né? Ó, essa aqui também dá pra usar. Ou você pode pegar uma escovinha de roupa e texturizar. Ou você pode pegar um cabo... Gente, aí é a criação de vocês, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra cá e pra lá. Só fazer isso aqui, ó. Vou ver se tá dando pra vocês verem. Ó. Vocês tão rindo, né? Live é assim, gente. Tem que ter erro, acontecem erros, né? Agora, quando é editado, não. Você vai editar o vídeo e você tira, né? As partes, assim, mais desnecessárias. Você tira as partes que você fala errado. Agora, na live, como é que você volta atrás? Uma coisa que você já falou. Como é que você volta atrás numa coisa que você já fez? Live, o nome já diz, né? Ao vivo. É ao vivo. Ó, tá vendo? Deixa eu botar ela. Tá dando pra ver, gente? Ó. Ganhou o que, Denise? Eu nem tô acompanhando os comentários de vocês. Vocês tão conversando aí. Ganhou o que, minha linda? Ó, tá vendo, ó? Aí você vai, ó. Vai brincando mesmo o cabelinho dela. Espero que você esteja dando pra vocês verem. Tá de cabeça pra baixo agora, tá? É que é pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Pra lá e pra cá. Ah, ganhou a esteca que veio, né? É, você comprava... Gente, você tem tempo. Vou até deixar aqui pra Policol. Policol! Fala essa promoção de novo, Policol. Policol tava aí de aniversário, né? Fazendo, se eu não me engano, 30 anos, Policol. E aí, o que acontece? Tem que fazer umas promoções dessa de novo, Policol. Que eu gostei muito, ó. Ganhei essa estequinha. E olha como é que eu tô com ela até hoje, ó. Tem essa pontinha aqui. Que também dá pra fazer textura também. E essa daqui que eu uso muito. Eu comprei a massa e veio dentro do pacote, né? Veio essa estequinha. Eu amei, né? Gostei muito. Então, gente... E aí, você vai fazendo o cabelo aí da sua turbantuda. Porque nem só de turbante vive a turbantuda. Olha, gente. Que linda essa textura. Olha. Olha, que lindo. Não pode falar que eu nunca ensinei textura de cabelo, hein? Só nessa maratona eu já ensinei dois tipos de cabelo black. Não pode falar. A Dani nunca ensinou. Ensinei sim. Acabei de ensinar. Tá tudo molhadinho, gente. Aí, a pessoa vem sujando tudo. Então, vamos lá. Agora, vamos pra faixa. Já estamos acabando. Ah, que pedrinha. Aguenta aí. Aguenta aí, menina. Você que tá comigo desde o começo. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Pelo carinho da sua presença aqui. Ui. Deixa eu botar pra cá. Senão, vai cair aqui de novo. Obrigada pelo carinho da sua presença. Que Deus te abençoe. Te proteja. Te guarde. Obrigada você que tá se inscrevendo no meu canal. Você que tá deixando o seu like, 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 like. Muito obrigado, tá? Então, vamos lá, gente. Eu amo amarelo. Vocês sabem disso. Eu vou usar esse caderno. Esse caderno é meu. Vai ficar pra mim. Então, vamos lá. Vamos fazer uma faixa aqui. Tá? Vou usar a massa amarela. Vou botar pra cá pra ter espaço aqui na placa. Ó. Ah, sim. A gente pega na Policol. Eu vi que você ganhou também, né? Veio no pacote. Ó, bolinha. Sempre começa com uma bolinha, tá, gente? E aí, depois, ó. Eu vou fazer um compridinho assim, tá? Vou conferir ali se é o que eu quero. Vou abrir massa aqui agora. Nesse comprido aqui, eu vou abrir. Tá? Vai sobrar. Com certeza vai sobrar. Eu já sei que vai. Mas é que eu sempre falo pra quem usa o olhômetro. É melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu já corto aqui. Eu já sei que vai sobrar. Deixa eu ver lá nela. Tá? Aqui eu vou dar um movimento. E vou cortar. Tá? Vou fazer uma faixa, na verdade, ali nela, tá? Ó, essa pontinha aqui eu vou fazer assim. Vou dar um movimento nessa ponta. Deixa eu testar. Eu sei que eu vou ter que cortar aqui mais um pouco. Ficou muito grande. É melhor faltar ou sobrar do que faltar, né? Nosso lema é esse. Ó. Dá um movimento na peça. Dá um movimento na... Isso aqui vai ser a faixa, né? Amém, Vanessa? Todos nós, né? Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer umas marcaçõezinhas aqui, ó. Como se fosse uma marcação de tecido com as tequinhas de faca. Tá? Não vou chegar... Eu não chego a cortar. Eu chego só a marcar. Tá? Você, como sempre, nos presenteando com suas maravilhas. Deus te abençoe mais e mais. Obrigado, De Silva! É muito bom ter vocês por aqui, tá, gente? Muito obrigada mesmo por esse carinho. Por esse amor. Comigo, com as minhas peças, com os cortadores, tudo. Tudo! Ó, tá vendo? Eu vou colocar a faixa aqui, ó. Tão vendo aí? Vou cortar aqui o excesso da massa amarela. Tá? Como se a faixa, ela envolvesse a cabeça dela toda, tá bom? Aí eu vou colocar um pouquinho pra cima do cabelo. Gente, aí, ó. Você deixa a sua imaginação fluir, né? Você não precisa fazer dessa cor que eu tô fazendo. Você vai fazer a cor que você... Ui! Desejar, tá? Ó, aqui. Vou tirar o excesso aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Tão vendo aí? Daqui a pouco eu levanto a tela e vocês vão ver melhor. Tá? A faixa vai ficar assim, ó. Não vai pra ir assim. Tá, ó? Quando eu comprei o cortador, fiz duas canecas e uma, o cabelo é igual a esse. Depois, posto, quando fiz, ainda não estava inscrita no seu canal. Ah, por favor, né? Denise, vamos se inscrever. Obrigada. Já se inscreveu, né? Então, ó. Beijo. Muito obrigada. Vamos fazer cabelo. Que bom, amiga. Tá apaixonada, Vanessa? Calma, nem acabamos, hein? Deixa quieta essa faixa, ó. Você pode deixar assim, tá? Faixa normal. Mas como eu gosto de emperequetar, eu vou colocar um... Um acabamento nessa faixa, né? Ó. Massa amarela mesmo. Vou vir aqui um pedacinho, olhômetro, ó. Olhômetro tá sempre presente. Vou fazer isso aqui, ó. Compridinho. Tá? Fazer uma minhoquinha. E aí, agora, ó. Vou unir uma ponta na outra. Unir. E agora, eu vou dobrar. Ó. Fazendo tipo uma corrente, né? Fiz isso, ó. Show. E agora, o que faremos? Já vou tirar o excesso. Sobe o coração! Sobe o coração! Like, 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 like. Deixa o seu like aí, gente. Like não fica cotó, ó. Visualizou? Já chega, já deixando o like pra amiga voltar. Ó. Feito isso, eu vou vir, ó. Vou virar, ó. Tá vendo, ó? Vou girando aqui, ó. Tá? E agora, eu vou ver o tamanho. Se tá muito grande, se tá pouco. Se tá pequeno, se tá grande. Eu vou ver aqui. Ó. Você vai fazendo isso aqui, ó. Tá, ó. Esse rococózinho assim. Tá no meu Instagram. Depois eu... Magiro o artesanato, Denise. Vou ver, Denise. Lá no seu Instagram, tá? O meu Instagram é o arroba daniedbiscuit. Tá? Deixa eu diminuir, tá vendo, ó. Você vai vendo aí. Se tá muito grande, se tá muito pequeno. Olhamos pra isso, gente. Se tá muito pequeno, você aumenta. Se tá muito grande, você diminui. Ó. Vou passar a cola aqui e eu mostro de vocês. Pera aí. Aguenta aí. Sobe, coração. Sobe o like aí. Tem like aí. Tem que ter like pra amiga voltar. Então, amiga, vê que vocês estão gostando, né, gente. O YouTube reconhecer que vocês estão gostando do canal. E recomendar. Olha, gente. Ó. O rococô de perto. Olha essa boca. Olha esse olho. Olha esse tudo. Olha esse cabelo. Essa aqui é a minha, hein. Pra quem chegou agora, eu ensinei isso tudo já. Deixa eu reforçar aqui a sobrancelha. Sobe o coração. Sobe o like. Compartilha, gente. Pode compartilhar, tá? Deixa eu ajeitar essa sobrancelha aqui. Naquela hora que eu apaguei. Sem querer. Olha, 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 olha. Eu vou levantar já já pra vocês verem, tá? Agora vamos fazer o quê? O que faremos? O brinco e... Fazer o brinco e um cordãozinho aqui, né? Pra ficar bonitinha. Então vamos lá. O brinco eu vou fazer uma bolotinha. Você pode fazer bolinha. Você pode fazer quadradinho. Tá? Ó. Você pode colocar uma argola de... Com arame dourado. Também. Tá? Fica aí a seu critério. Vou colocar uma bolinha. Vou fazer bolinha aqui. Tá? No amarelo ainda. Porque vocês sabem que eu amo amarelo. Pra combinar com a faixa. Tem que tá toda combinando. Ah, tem que combinar, gente, né? Senão não tem graça. As cores, elas têm que conversarem entre si, né? Vou fazer bolinha não. Vou fazer uma gota, tá? Ó, bolinha. E agora eu faço uma gota. Uma gota é uma coxinha. Tá, ó? Ó. Esse vai ser o brinquinho da minha turbantuda. Vou passar a cola aqui. Sempre passo cola na mão, né? A pessoa é assim. A pessoa gosta de sentir, né? A matéria-prima. Gosta de sentir, né? Os mosquitos já estão me mordendo aqui, gente. Deixa eu ver se eu gostei. Não é que eu gostei. Olha o brinco. Olha o brinco da busada. Brinco, ok? Depois que secar, você pode pintar o brinco e o cordão de dourado. Tá? Com uma tinta dourada ou um pão mágico dourado. Aí fica a seu critério. Ó, massa ainda aqui na amarela. Vou continuar na amarela. Vou fazer a minhoquinha sem demora aqui. Né? Porque já temos que ir embora, né, gente? Já deu. Já tá até anoitecendo, gente. Vocês acreditam? Deixa eu ver se a luz vai melhorar aqui agora. Já tá escurecendo aqui. Perfeito, disse a de Silva. Obrigado, Di. Ó, minhoquinha alongada. Tá? O que a amiga tá falando aí? Eu tenho uma caixa de vitoria quebrada para fazer esses detalhes. Vai ficar lindo. Ô, Vanessa. Esse tamanho aqui para aquelas caixas grandes de MDF. Você coloca... Você pode pintar a caixa de MDF e colocar usando esse cortador aqui. Turbantuda original. Número 15. Tamanho 15. Vai ficar a coisa mais linda. Vai ficar muito linda. Lembrando que a turbantuda não precisa ser só negra. Tá? Você pode colocar a turbantuda branca também da pele... No caso, né? Na pele clara, na pele morena, na pele negra. A turbantuda, gente, ela não é... Ela não é uma cor específica. Ela é turbantuda. Tá ok? Você deixa a sua criatividade rolar. Claro que vocês sabem que como eu sou negra, eu amo também fazer bonecas negras. Até porque é o meu carro-chefe. Então, vamos lá. Fiz a minhoquinha com uma estequinha de... De faca melhor. Vou usar um palitinho de churrasco, tá? Vou fazer um detalhe aqui assim, ó. Um vai e vem. Ó. Vou fazer essa marcaçãozinha aqui no cordão todo, tá? Já vi que tá grande. Eu sei que tá grande. Eu faço de propósito. O olhômetro eu sempre faço de propósito. Porque melhor sobrar do que faltar, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês a textura que fica. Lembra até a textura do cabelo... Do cabelo black, né? Lembrando que vendas é pelo WhatsApp da loja, tá? No horário do atendimento, de 9 às 5 da tarde. É o 021-975-60-4248, tá bom? Lá nós enviamos um catálogo pra você. Tá lá todos os valores. Nós informamos a forma de pagamento. A forma de envio, tá? Ó. Feito isso... Eu vou vir... E vou posicionar aqui, ó. Onde eu quero o cordão. Tá? Ó. Vi que sobrou. Deixa eu botar mais pra cá, né? A pessoa tá tão longe. Vou cortar aqui, ó. Já vi que tá muito grande. Vou colar de ponta a ponta. Vou passar cola. E na altura do pescoço... Aqui é o colo, né? Dela. Na altura do pescoço, eu venho, ó. E posiciono esse meu cordão. Cordão, colar. Como queira chamar. Tá? Depois, se eu não quiser essa boquinha aqui, eu vou até tirar essa boca vermelha. Mas, é uma opção que eu deixo aqui pra vocês, né? E aí, gente? Essa parte agora de... De massa, já acabamos, né? Lembra que eu falei que eu não sossego? Né? Eu vou colocar o que aqui em volta? Meia pérola. Sabe essas... Esses adesivos, ó. É... Como é que falam disso? É adesiva mesmo. Meia pérola adesiva. Dá até aqui o nome. Meia pérola adesiva. Essas cartelas. Entendeu? Oi, Marinette Oliveira. Oi, Dani. Você é mil. Obrigada. Like, like, like. Gente, você que não é inscrito no meu canal, por favor. Faz essa honra pra amiga. Vá lá. Se inscreva no meu canal. O canal Daniel de Biscuit. É o mesmo nome aqui da página, tá? Você procura lá no YouTube. Tem muitas outras aulas com esse cortador. Cortador Turbantuda original, tá? É comigo mesmo, com o Daniel de Biscuit. Tem outras aulas lá. Lá no canal do Daniel de Biscuit eu ensino a fazer a caneca. Eu ensino a fazer cordão, brinco. Tudo com esse cortador, tá? O que muda é o tamanho dele. Mas, ele é lindo do mesmo jeito, né? Ele é lindo de todos os tamanhos. Olha, gente. O que eu tô fazendo aqui? Tô colocando a meia pérola em volta aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Que tá muito linda. Vou ajeitar aqui, que é que ficou... Meio baratinada. Pera aí. Eu já mostro vocês. Estão vendo aí, ó? Tô cheio de massa aqui fora de saco. Isso não é legal, hein? Ó. Vou colocando a meia pérola toda em volta dessa rodela de EVA que eu coloquei. Tira a boca não. Essa boca é tudo. Eu acho linda. Deixa a boca então, Denise. A Denise Cordeiro falou pra mim não tirar essa boca vermelha. Tira ou não tira, gente? Tira a boca ou não tira? Dó-lhe uma. Dó-lhe duas. Oi, Graças Santos. Estamos quase acabando, tá? Quase dando tchau. Já agradeço aí você que assistiu desde o princípio. Você que assiste a live toda. Você que assiste depois lá no YouTube. Você que assiste até o final. Você que assiste e deixa seu like. Muito obrigada mesmo. Isso é muito importante pra mim. É muito importante pro nosso canal. Porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando. Estão interagindo comigo. E recomenda, né, gente? Então, deixo aqui a minha gratidão aos 7 mil inscritos. E aos outros que virão. Quem chega a 7, chega a 8, né, gente? Quem chega a 8, chega a 9 e por aí vai, né? Gente, terminei. 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 Vou levantar pra vocês verem, tá? Gostou? Não tira não? A Denise falou pra não tirar. Simone falou. Tira não. Ficou linda. Vocês estão falando pra não tirar. Então, eu não vou tirar, hein? Deixa eu subir. E acabou. Acabou. A Sarah falou. Não tira. Não tira. Não tira não. Tira, não tira. Gente, pelo amor de Cristo, rei. Pera aí. Pera, pera, pera. Para tudo. Olha isso aqui, gente. Para. Aqui eu sujei, né? Borrei, né? Vou passar um cotonete. Tá bom? Não esquenta com isso, não. Não liga pra isso agora, não. Porque aqui eu borrei a maquiagem da menina. Make. Não repara pra isso agora, não, tá? Eu borrei aqui, ó. Mas isso acontece, tá? Deixa a boca, Dani. Deixa a boca aí, Dani. Olha a boca dela. Olha a boca dela. A boca dela. A boca da Turbantuda. Gente, para tudo. Gente, olha isso aqui. Se isso aqui não é um caderno de luxo. Eu vou usar esse caderno. Esse caderno aqui agora vai ser pra gente poder anotar os seus pedidos. Os seus envios, tá? Dos cortadores. Turba! Gente, ficou muito lindo. Não ficou, amor? Olha, amor, como é que ficou lindo. Eu não sabia que ia ficar tão lindo. Eu tinha uma ideia, assim. Uma ideia. Mas ficou muito mais do que eu esperava. Aí eu coloquei em volta, ó. Tá vendo aqui do EVA? Coloquei meia pérola. Se tivesse vermelha também ia ficar mais lindo, né? Mas os próximos que eu fizer, eu já sei. Pode colocar meia pérola dourada, vermelha. O que você quiser. Deixa a sua imaginação aí fluir. Obrigada por compartilhar conosco mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aí, ó. Olha, gente, esse cabelo. Estão comigo desde o começo. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Curte meus trabalhos. Olha, gente. Que coisa linda. Aí, lembrando que depois eu vou dar um acabamento aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu não acabei essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de EVA e vou colocar aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá dando um acabamento legal. Vocês façam isso aí na casa de vocês, tá? Mas não ficou lindo? Gente, eu tô apaixonada. Eu tava até pensando aqui, ó. Escrever aqui, ó. Turbantuda. Acho que eu vou escrever turbantuda. Não agora, né? Que agora é a hora de dar tchau. Mas acho que eu vou escrever turba. O que vocês acham, gente? Escreve ou não? Coloca aí. Escreve turbantuda aqui ou não? Com biscuit mesmo, né? Aqui assim, ó. Turbantuda. O que vocês acham? Vou dar muito parequeteque. Tô apaixonada, meu Deus do céu. É muita linda. Ficou muito linda, gente. Tchau. Idosa. Eu gosto mesmo. Eu amo minhas coisas, gente. Tem que ter amor. Se não tiver amor, de nada vale, né? De nada vale. Se não tem amor, não vale. Nada vale. Não vale nem a pena viver se não tem amor. Tem que ter amor, né? Então, se você ama seu trabalho, fica mais bonito ainda. Tô muito apaixonada. Aí você faz o caderno e vende. Aí faz a caneca. Olha só o kit completo, ó. Caneca pra tomar o seu cafezinho. E o caderninho pra estudar. Ainda dá pra fazer uma ponteira de lápis com esse aqui, ó. Com esse menorzinho. Você faz uma ponteira de lápis. E, ó. Caderno na mão. Caderno na mão. Ó. A chica de café. Hum, que delícia. E vamos fazer o quê? Vamos estudar. Vamos, ó. Ah, eu vou anotar os materiais que a Dani falou. Anota no caderno. Vai lá. Escreve lá no seu caderno, turma, tudo. Entendeu? É isso aí, gente. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Dani, qual o valor que eu posso vender um caderno desse? Você precisa avaliar o seu valor. Né? Como eu sempre falo, cada uma tem o seu valor. Eu aqui... Esse aqui, por exemplo, vai ficar pra mim. Os próximos que eu for fazer... Vou até botar na minha loja pra vender. Vem dia 20 aí, hein? Dia da Consciência Negra, hein? É o dia que eu mais vendo blecuda. Chaveiro blecuda. Turbantuda. É o dia que eu mais vendo dia 20 de novembro. É o dia da Consciência Negra. Ó. Quanto eu posso vender, Dani? É minha marca, né? Já ficou minha cara. Não tem jeito, né? É, eu sou turbantuda. Hoje a turbantuda tá com a faixa. Olha que coisa. Uma faixa amarela. Por que será que eu tô de amarelo, né? Olha aqui, parecido com quem? Olha aqui. Ah, garoto. Só que esse aqui tá com um lacinho assim, meio solto. Dani, quando eu posso vender um caderno desse? Gente, você vai analisar quanto você gastou no caderno, quanto você gastou no tecido. Você vai analisar. Eu, por exemplo, no ano de 2020, novembro... Não, não tá de cabeça pra baixo, não. Tá, não. Sabe por quê? Tá de cabeça pra baixo, não. É por quê? O que que acontece? A minha... Eu tô gravando como selfie. Aí, quando você grava ou tira foto com selfie, fica o contrário, dá inverso. Mas não tá, não. Tá? Tá certinho, ó. Quando eu vou abrir, ó. Ó. Eu vou abrir pra cá, ó. Tá? Não tá, não, gente. Tá certinho, tá certinho. Tá, não. Tô de cabeça pra baixo, não. Tá, não. Vocês querem assim? Vocês querem abrir assim? Tá, não, gente. É a imagem. É a... É o jeito que eu gravei. Tá bom? Gente, um caderno desse, luxuoso desse, gente, não dá pra vender 1,99, né? Você não vai vender um trabalho desse maravilhoso 1,99. Então, você analisa aí na sua cidade e vende pra um valor que você também vai ter retorno com isso. Tá, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu já vou. Tchau, Maria Divina. Tchau, Graça. Tchau, tchau. Tchau, Denise. Quem tá todo mundo aí, ó. Um beijo, Vanessa. Tchau, gente. Até a próxima, tá bom? Essa é a quarta aula da... Da nossa... Da nossa... Maratona 7K. Essa foi a primeira. Deixa eu só mostrar pra dar tchau, tá? Essa foi a primeira. Essa foi a primeira aula. Essa foi a segunda. Essa foi a terceira. E essa agora foi a quarta. Gente, só peço as lindas e maravilhosas que você pode fazer e ganhar seu tico-tico. Tá bom? Agora eu vou mesmo. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser. Na nossa quinta aula, tá bom? Beijo. A paz do Senhor. E tchau. Tchau. Tchau.